Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo das crianças despreparadas e tá escuro né mano, tá escuro, vamos ver se durante a edição eu consigo melhorar esse brilho aqui, vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada nas cores e no brilho, porque não fica ruim de vocês assistirem, eu acho que não fica interessante pra vocês assistirem dessa forma, alguém já comentou em vídeos anteriores e realmente você tem toda razão cara, não é legal mesmo o vídeo muito escuro, eu vou ver se eu consigo melhorar isso e também se eu não me engano, eu acho que o YouTube, eu acho que ele dá uma detonada na qualidade de vídeo muito escuro, então é melhor tomar um pouco mais de cuidado com isso, que senão acaba chegando um produto não muito legal pra vocês. Bom, vamos lá, eu tô com os comerciantes aqui na tela, deixa eu ver o que eles tem de bom pra mim, vamos negociar aqui com o Waltz, vamos ver, peraí, eu parei de comentar um pouco a respeito das pesquisas, porque, opa, entrou aqui não, deixa eu ver o que esse cara tem pra mim, caramba, armadura de placa de madeira vale um dinheirinho bom se ela sair legal né, olha, 248 mano, interessante isso aqui viu, eu vou vender interessante isso aqui muito interessante, depois eu vou ver, vou verificar, fazer mais algumas pra, né, madeira é infinita, né vamos ver o que mais que eu tenho aqui pra pra negociar com esses caras ah, eles tem aço vou comprar esse aço deles hum, ó, eles tem bomba de 30 cada uma, não, aí não vale a pena pele de trumbo, eu vou fazer roupa depois por enquanto não, vale bastante dinheiro ovo de pata, carne de inseto, não, o restante tá, olha, tem um trumbo aqui eu vou comprar eu vou comprar esse trumbo ah, não, tô vendendo, bicho burro não presta atenção touro que diabo é isso é um cachorro? é um touro? animal de carga, não, então pra mim não interessa neutroamina eu preciso de neutroamina, né eu tenho 94, então eu não preciso de muito, não vou comprar o aço, vou comprar esses componentes aqui componente é sempre bom quanto mais tiver, melhor opa, passou 1.604 confirma, beleza é, como eu tava falando ó, meu comércio agora tá chique, né como eu tava falando hum eu parei de comentar um pouco a respeito das pesquisas porque a maior parte das coisas eu preciso de de aço pra construir então por isso que eu tô naquela loucura atrás do aço fala, Fernando Aragão obrigado por se inscrever, mano seja bem-vindo ao canal eu preciso, da maioria das coisas eu preciso de aço então eu vou tentar dar um, fazer um acúmulo de aço pra eu continuar explicando as coisas que eu fui pesquisando, né com o tempo depois eu volto aqui e vou explicando com mais calma agora eu já tô pesquisando o multianalizador, né já tá em 2.363 a pesquisa e agora é só aguardar a pesquisa a minha base lá continua lá, tá vendo, eu clico aqui, ó tá vendo, eu clico aqui, clico aqui, ó muda de base automático, ó não carrega nem nada, tá vendo então, mano, você pode criar suas outras bases uma base só extrativista, tranquilão que vai que vai tá, eu tenho muito aço disponível aqui pra pegar mas como eu falei, eu preciso de uma capacidade de carga alta, né aquele monte de múfalo ia fazer muita diferença agora mas vamos lá o que que eu vou fazer nesse episódio? não sei mas... deixa eu ver eu tenho madeira, eu tenho 34 só de madeira eu parei de pegar madeira parei de podar madeira a madeira tá aqui, ó 1.200 e... ei, tem bastante madeira já podada é só os caras aí pegar tá tranquilo deixa eu acelerar o jogo pra gente continuar indo pra frente, né é pra frente agora, não é mais pra trás deixa eu ver o que que tem aqui pra nós eu tô caçando, né tá de boa tenho bastante espaço pra armazenar as coisas acho que eu vou diminuir a quantidade de refeição simples acho que eu vou deixar, sei lá, umas detalhes acho que eu vou fazer umas 200 só acho que 400 é muito não, acho que 100 deixar 100 pronta 100 pronta e quando chegar 50 continua fazendo é muito 400 é muita coisa não faz sentido agora eles vão comer as refeições simples até baixar 50 quando chegar 50 volta a produzir tá pronto aqui, né os lançamentos mas eu preciso fazer a cápsula enquanto eu não fizer a cápsula eu não posso lançar nada deixa eu ver aqui a cápsula ficando diversa se eu não me engano é ela gasta 60 de aço poderia até fazer algumas já pra deixar feito, né assim, ó caso eu precisar fazer alguma coisa urgente já tá no esquema o que é que tá estragando ah, tá ele tá exposto ele tá ao ar livre eu e o Marcelo você também, viu, mano vamos fazer aqui umas paredes de granito estrutura tá exposto e aqui acho que o melhor é fechar aqui por causa do inseto, né pode ser que venha inseto aqui oh, caramba pô, apagou vou fazer uma portinha aqui de aço, não porta de madeira aí né, tava estragando porque tava ao ar livre não era refrigeração, não acabou eu acabei perdendo os arroz aí quanto de pano eu tenho ainda tenho 2943 de pano tá saindo medicina a rodo já tô estocando medicina ali embaixo quem é que tá fabricando isso aqui é uma escultura pequena deixa fabricar deixa rolar o que que tá faltando é, por enquanto eu vou colocar eles pra não comer a comida boa deixa eu mudar aqui, ó nas políticas eu vou editar eu já coloquei pra não comer a refeição de sobrevivência eu vou tirar a refeição boa e aí eles só vão comer agora a refeição simples eu vou comer só a refeição simples aí vai diminuir essa quantidade absurda que eu fiz aqui de refeição simples e aí depois eu volto de novo a fabricar por enquanto eu não tenho nada de aço disponível tem as placas ali pra ser fabricada e eu tava falando acho que eu falei sobre as peças né ó, tá vendo agora eu posso fabricar parafuso mental garra de mão lâmina do cotovelo espinho de joelho espinho de joelho se estende à vontade a partir de uma abertura oculta na parte da frente do joelho aparecendo sem aviso pode ser usado para ataques perfurantes devastadores que penetram armaduras grossas ou seja isso aqui é pros mili né isso aqui é pros mili o elonus ele não deveria ser o meu mili porque o elonus é meu médico tá ligado e um médico mili não é uma boa ideia não é uma boa ideia mesmo mas tudo bem né vamos lá deixa rolar eu preciso ó minhas armas aqui em volta aqui elas já estão preparadas já pro arrebento já mano passar alguma coisa aqui perto eita invasão vão se preparar por um tempo por onde eles estão vindo veio lá no outro mapa a invasão ó se liga só o que acontece com a invasão dá uma olhada o que ele vai fazer trombos raros ahá é eu não consigo fornecer comida o suficiente pra esses bichos né a não ser que eu abra aqui pra eles comerem o feno ou eu trago o feno pra cá o feno ele demora eu não lembro quanto ele demora mas ele não estraga fácil o feno deixa eu ver aqui deixa eu ver valor de mercado 60 centavos como é que eu faço isso aqui se eu colocar uma porta e deixar aberta a porta mantém a característica de tá vamos trazer o feno pra cá só pra ver eu quero fazer um teste vegetariano não é aqui é feno feno e daqui tira o feno ele vai estragar apodrece em 60 dias 60 dias é muito tempo ó estão começando o ataque lá botou fogo provavelmente é isso mesmo deu de cara com os insetos e morreu acabou acabou o ataque vai queimar aqui mas o aço não queima essas coisas aqui não vão queimar então tá tranquilo tá de boa acabou acabou o ataque foi só isso zerou vai acabar chovendo se esquentar demais aqui se fizer muito fogo então já era foi só isso deixa eu só fazer a Jana construir esta parede e esta parede não quero saber de contrato de colono não 1.2 anos o feno demora pra apodrecer 58 tá se eu manter esta porta aberta meteorito de mármore se eu manter esta porta aberta eles comem deixa eu dar uma diminuída na velocidade aqui porque agora eu vou trancar aqui com a porta aberta eles acessam lá mas não fica exposto a porta aberta tem entrada mas não fica exposto deixa eu colocar pra priorizar não sai não não sai não não sai não pups droga cadê os trumbos todos vamos pegar todos esses trumbos aqui e tentar domesticar todos espero que dê bom caramba não era pra ele ter saído vamos ver a vida selvagem aqui trumbo rinoceronte urso alpaca 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 dá pra domesticar alpaca dá pra carregar ela carrega o resto tanto faz o resto não me interessa opa não é pra caçar não é pra domesticar quase que eu fiz besteira ok vamos acelerar será que vai entrar mais alpaca aqui no mapa normalmente quando entra entra mais entrou um pouquinho bom eu tenho 2 4 5 trumbo pra tentar domesticar a cada 6 horas vamos aguardar dá pra ver comida comida pra esses 3 aqui tem tem muito feno 2.588 feno fora as outras coisas que tem disponível aqui pra eles então tá de boa o que aconteceu lá nada o cara morreu o cara morreu fugindo sério mesmo bicho chato negociante Jefferson opa o que é isso tá aberto aqui ah filha da mãe deixa eu fazer uma porta de granito ela é mais lenta mas é mais resistente também já foi? era só isso né era só isso Alexandre tá pesquisando Jefferson pegou negociante colou não precisa de resgate ninguém vai salvar Ieda mano o bicho ficou aqui dentro olha a folga eita zumbi do psico alto isso tá dando quanto cadê? zero? a Jana ela é ela é surda ela é surda psicamente ela não sofre isso Ieda nossa menos 30 a Jana ela é surda psicamente ela não não sofre surtos psíquicos né ela não não tem esse tipo de coisa ela não é interferida por esse tipo de coisa isso pega esse bicho aí não era nem pra ele tá aqui então eu quero tentar pegar pelo menos alguns ah já trouxe as alpacas treinar elas sim né tem o material de sobra pra treino domesticação falhou será que tem mais alpaca pra tem mais ó tem mais vamos tentar domesticar todas essas mais uma manda tudo pra área de animais é mano a chance é muito alta a enguia é muito bom nisso olha lá domesticado muito bom pegando essa aqui eu já envio a galera lá pra ir buscar material show de bola acho que tá dando pra manter né eu preciso instalar aquele mod que mostra a cor por trás é eu não lembro o nome do mod mas é um que mostra a cor atrás fica vermelho fica azul verde atrás pra mostrar como é que eles estão psiquicamente porque tem alguns colonos que que ocupa quase todo o espaço por exemplo o Kent aqui ó ele ocupa quase todo o espaço hein guia tô esperando só você domesticar a última alpaca ali tem múfalo também agora domesticaremos tudo tudo que tiver disponível vamos tentar tem bastante feno mano então tô tranquilo vamos lá vou esperar ele domesticar todos esses bichos e aí a gente vai lá fazer essa negociação negociação não né buscar esse material então enquanto eu aguardava a domesticação aqui inclusive ele já quase domesticou tudo entrou um aldeão novo lá na outra vila lá ler deixa eu ver qual que é a situação perfil o que que ela tem subterrâneo misandria não executa trabalho simples é bom em minerar mas mano eu não preciso de ninguém aqui não preciso mesmo pegar ela aqui e mandar ela pra cima dos dos insetos dos insetos e já era o problema é dela mandei entrar pronto ali ela morre sozinha beleza agora agora vamos lá eu tenho bastante carga faltou um múfalo ainda vamos esperar mais um pouquinho acho que ele consegue agora ah foi dormir faltou um múfalo pra domesticar ele consegue domesticar mais um múfalo agora minha capacidade de cargo o tamanho que tá agora agora sim ler morreu afeta essa colônia? boa pergunta eu acho que não vamos ver no Alexandre aqui situação colono morreu afeta mas é pouca coisa 3 tranquilo não vai fazer diferença o colono que se juntou lá não vai fazer diferença tô esperando só ele domesticar esse último múfalo aqui pra gente partir gostei nem maluco vai o enguia domesticou 44% de chance beleza animais ok agora vamos lá mundo criar caravana agora essa aqui é minha capacidade de carga 469 quilos quem vai é o Jefferson e o Truta ele tá com a arma errada mas tudo bem eu só vou lá buscar e já volto eu vou ir em 2 só pra garantir olha a capacidade de carga dos múfalos em comparação com as alpacas só que elas comem menos mas eu preferia mais múfalos conforme esses múfalos for se reproduzindo eu vou ir tirando as alpacas acho que uns 10 múfalos é o suficiente escolher a rota vem pra cá ok não vou levar nada além da carga normal e vamos confirmar só deixa aí acelera bom já chegaram aqui aqui é o seguinte encostaram aqui já refaz a caravana de novo pra voltar não tem nem o que ficar olhando aqui tem bastante aço pra pegar clicou aqui formar caravana eu acho que o aço que tá lá do outro lado não tá disponível pra mim peraí que eu vou conferir peraí vamos colocar itens aqui é não tá disponível aquele aço tem que colocar lá como local de ó tá vendo ainda cabe muito mais aço cabe muito mais aço peraí deixa eu cancelar aqui ó esse aço que tá aqui ele não tá disponível pra mim por quê? porque ele tá fora da área de casa esse aqui tá disponível então eu vou colocar esse aqui disponível também ó lá agora sim vamos colocar formar caravana todos os bichos possíveis e os dois também porque eles são só pra fazer a segurança né e os bichos não vão sozinho itens 2700 e pouco de aço o máximo que der pra carregar os componentes primeiro 976 de aço ó tá vendo? a diferença de ter mais animais de carga é isso aí ó escolher rota volta pra casa confirma confirma e acelera pega tudo não foi dormir primeiro ó Jefferson péssimo lugar pra dormir mano tinha colchonete ali por que ele não dormiu aqui? ou ele caiu? não ele dormiu mesmo susto acho que ele vai comer alguma coisinha antes de sair acho que é porque tava marcado não pô não tá marcado nada não tem dona eles podiam ter dormido no colchonete carregou carregou os bichos comerciante de produtos eróticos exóticos de aloberio eles chegaram aqui mas eu tô indo embora aquele abraço pra vocês mano vocês se viram aí eles não vão comer minha comida mundo já tão chegando voltaram e carregadão de aço o problema é que é a alimentação né os cara tá morrendo de fome desnutrição trivial vai comer povo chegou comendo boa depois vai descansar aí mano tudo certo ok os bichos retornaram vida selvagem tem mais aqui pra pegar não aqui é só caça mesmo caçar os veados caçar as corsa por enquanto só isso beleza buscamos um monte de aço mais depois fazer mais uma viagem e pegar o restante que tem lá acho que dá pra trazer tudo na próxima viagem a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau